Alonso. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença de todos aqui no nosso curso Os Princípios Constitucionais da Administração Pública, com enfoque na licitação, que vai ser ministrado pelo doutor Romeu, diretor jurídico aqui da casa. Então, eu agradeço a presença de vocês. Agradeço também a presença dos vereadores aqui, que vieram nos prestigiar, Paulo Mário, a Rita, Basílio, a presidente da casa, Beth Chedi. Então, podemos dar início aqui ao curso. Está ok? Bem-vindo aí, doutor. Pois bem. Boa tarde a todos. Eu, normalmente, quando eu faço qualquer palestra ou qualquer tipo de manifestação, eu gosto sempre de abrir com uma piadinha, uma anedota, para descontrair. Mas, nesse caso, especificamente hoje, no dia de hoje, eu não vou fazer dessa forma. Até porque, eu me lembrei de uma frase do Luiz Borges Durso, grande tribuno, ele diz o seguinte, que a maior revolução que vem se operando no mundo contemporâneo é a do conhecimento. E quis o destino que hoje eu fosse contemplado com uma notícia que, sabe, me animou, de sobremaneira, e que, evidentemente, calhou nessa oportunidade de eu poder compartilhar com todos vocês, em especial para a presidente da Câmara Municipal, que a gente vem debruçando há longo tempo em estudos com relação aos princípios. E nós, como cientistas do direito, estudiosos do direito, sempre fazemos a nossa contribuição através de artigos, comentários. E teve um comentário que eu fiz há um tempo atrás e que foi, ele foi acolhido por uma boa parte da doutrina e que hoje eu recebi a notícia de que vai se transformar num princípio supra-legal, ou melhor, supra-constitucional, cuja inobservância vai submeter o infrator e em sede de poder público, evidentemente, a perda da função pública, ineligibilidade e, no caso do ordenador de despesas, como é a presidente, da rejeição de contas. E qual que é esse princípio? Em circunstâncias tais, como nós estamos passando hoje, é terminantemente vedado qualquer tipo de comentário com relação ao futebol, gente. Por favor, tá? Então, já teve alguns aí que fizeram alguma censura, então, por favor. Aliviou, presidente? Pois bem, gente, é o seguinte. Nós vamos falar de princípios, dos princípios constitucionais com enfoque na licitação. Muito bem, mas antes de adentrarmos de plano na Lei 866, barra 93, que boa parte de vocês sabem que é a lei que trata da licitação, é impreterivelmente essencial que a gente conseguirem as causas, o porquê, do advento dessa Lei 866. E, evidentemente, que ela repousa na Constituição, no princípio constitucional que está no artigo 37 da Constituição. mas antes de qualquer coisa, é importante lembrá-lo a todos, o que que é a Constituição? Eu desafio aqui lançar a mão de plano uma pergunta, quem que ousaria definir o que que é a Constituição? A Constituição, também, é uma definição. Alguém mais? Também, também. Mas, tentando, eu conceituo de uma forma precisa, que a grande arte da advocacia é o quê? É você falar muito escrevendo pouco. Então, eu conceituo da seguinte forma, Constituição, norma jurídica fundamental de determinada sociedade que organiza o Estado, distribui as funções estatais, poder judiciário, legislativo, executivo, estabelece os direitos e garantias de seus cidadãos e, o mais importante de tudo, limita o exercício do poder. Porque não há poder absoluto no regime democrático da nossa Constituição. Todos os poderes são relativos. Então, nessa última assertiva de limitar o exercício do poder é que veio o caput do artigo 37 da Constituição que se aplica na administração pública federal, estadual e municipal. São os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Muito bem. O princípio da legalidade, que é o primeiro e sempre quando nós formos debruçarmos sobre esses princípios, para se extrair qualquer interpretação de uma norma, nós temos que seguir rigorosamente essa cronologia. Primeiro, a legalidade. Depois, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Muito bem. A doutrina, ela faz, nem sempre ela faz uma definição clara com relação ao princípio da legalidade. No mais das vezes, ela confunde a legalidade com a reserva legal. Pois bem, o princípio da legalidade, e aí já nas palavras do professor José Afonso da Silva, é o princípio que determina a subordinação aos comandos da lei. Ao passo que o princípio da reserva legal é aquele princípio que exige que certas matérias somente sejam tratadas por lei. Não pode ser por decreto, não pode ser por resolução, mas somente por lei. Esse é o da reserva legal. Então, é um princípio que, embora ele possa ter uma certa semelhança com o da legalidade, ele é muito diferente. A legalidade é a observância estrita à lei. No caso da administração pública, o princípio da legalidade, como é que nós aplicamos? Os administradores, os servidores públicos, os agentes políticos, só podem fazer o que a lei autoriza. Diferente do particular que pode fazer tudo o que a lei não proíba. Perfeito? Há também uma distinção com relação a isso. Pois bem, quando nós entendemos esse princípio da legalidade, nós já sabemos, então, que nada pode ser feito aqui na Câmara Municipal, assim como em qualquer outro poder da administração, se não tiver previsão em lei. Vejam, senhores, no dia a dia nosso aqui, na nossa atividade, vamos transportar isso para o caso concreto. Prefeito municipal. O prefeito, enquanto candidato, ele faz uma proposta de governo. Nessa proposta de governo, quando ele é eleito, nem tudo que ele propôs tem lei prevendo. Aí, o que o prefeito precisa fazer? ele precisa elaborar um projeto de lei para empreender aquela ação que ele havia planejado, ele manda para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal coloca em deliberação, uma vez aprovado, vai para a sanção, vai para a promulgação e publicação. Ou seja, ele precisa de uma autorização legislativa, porque ele não pode empreender as ações políticas de governo que ele empenhou em campanha, se não houver uma norma, uma norma legal, uma lei, isso é a concretização do princípio da legalidade na ação política. Então, em outras palavras, toda e qualquer ação política, ela só encontra fundamento no jurídico. ou seja, essa atividade jurídica, ela tem uma relação simbiótica com a atividade política. Nenhuma ação política há de ser implementada se não tiver uma autorização legal. Portanto, esse é um dos primeiros exemplos que se pode utilizar no nosso dia a dia da observância ao princípio da legalidade. O prefeito pode ter a ideia, a melhor ideia do planeta, ele não consegue empreender se ele não tiver autorização legislativa. Ele vai ter que ter a lei, ele vai ter que respeitar esse princípio. Perfeito? Muito bem. Passando do princípio da legalidade, nós entramos na impessoalidade. Então, muito bem. A impessoalidade, como o próprio nome fala, é tratar todo e qualquer assunto tanto na sede da administração pública e abarcando tanto o legislativo como o executivo de forma impessoal. Não há que se falar em momento algum de distinguir o tratamento a qualquer funcionário ou a qualquer atividade com pessoalidade. A impessoalidade é condício siniquanon de validade e existência do próprio ato. Passada a legalidade, tem a moralidade. A moralidade é um princípio que excessivamente traz uma carga de subjetividade, de indeterminação, de um conceito aberto que permite a cada um de vocês aqui dar uma definição. Eu pergunto, por exemplo, para a Ritinha Leme. Ritinha, o que é moral para você? Pode falar o que você pensar. Então, aí você está submetendo à legalidade. Não é isso? Agindo de acordo com a norma legal. Mas é, você veja, é muito difícil de conceituar. Alguém ousa? Oousa, presidente? O que é a moralidade na sua visão? Também é uma definição. Gustavo, ousa. também, está valendo. Está valendo. Paulo, quer arriscar? Ótimo, também. Basílio, ousa? Quem? Quem ousa? Mais uma. Pode ver que nenhum bateu, por favor. Também. Bonita definição. Mas, na prática, na administração pública, o administrador, como é que ele define essa moralidade? Eu tenho o meu conceito. O meu conceito é o seguinte. É você fazer aquela conjectura hipotética racionalizando. se o dinheiro se o dinheiro fosse meu, eu faria? Se a resposta for negativa, é porque é imoral. Isso, na prática, na execução das atividades administrativas. Pega um empresário, por exemplo, um empresário que visa lucro, que ele necessita do lucro para poder manter as suas atividades e, evidentemente, a própria estrutura de recursos humanos da sua empresa. é evidente que ele não vai de forma alguma dar gratificações, reajustes aleatoriamente, utilizando-se do princípio da igualdade que se utiliza aqui. Aqui, quando vai se dar um reajuste, pouco importa a função do servidor. É de cabo a rabo. É de faxineiro até diretor. é 5%, é 7%, é 9%. Não é isso? Esse. É uma das falhas que aí eu também censuro. Por quê? Por conta de que, evidentemente, isso não é justo. Não é justo. Mas, o empresário, assim como nós, na nossa casa, ao executarmos o nosso orçamento, ninguém rasga a nota de 100 reais aqui. ninguém busca o que é mais caro. Muito pelo contrário. A gente faz uma pesquisa de preço para buscar o que é mais barato, para despender o mínimo possível e sobrar um pouco mais de recurso no próprio orçamento. A mesma regra se aplica quando vai se concretizar o princípio da moralidade na execução das ações da administração pública. Daí o motivo pelo qual sobrevém a licitação. Porque o que é a licitação? A licitação nada mais é do que uma pesquisa de preço que se faz. O mesmo princípio, só que aqui, na administração, ela existe um ritual riquíssimo em formalidades para poder implementar e alcançar esse fim. Ao passo que, na iniciativa privada, o comprador vai, ele faz várias ligações, ele faz aquela pesquisa de preço, opta pela mais barata, vai e compra. Aqui não. Aqui nós temos que comprovar que nós fizemos isso. por quê? Porque existem regras de limitação no exercício do poder. E quem que nos fiscaliza? A Câmara. O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas. Ele vem aqui uma vez por ano aos auditores, ele vai checar todos os processos de despesas, ele vai ver, primeiro, se havia ou não a necessidade de solicitar determinado produto ou determinado serviço, ele vai analisar se foi respeitado rigorosamente os aspectos formais desde o início do primeiro passo que inaugurou a requisição de compra até a conclusão, ponto culminante do processo solicitatório que é o contrato. E, posteriormente, a execução desse contrato. Se houve, efetivamente, a entrega dos produtos ou a realização dos serviços para, posteriormente, ocorrer a liquidação e o pagamento. E por que isso? Porque a presidente da Câmara, que é o ordenador de despesas, ela detém o poder de ordenar a despesa, mas esse poder não é absoluto. Se ela não respeitar rigorosamente, para e passo, todas essas fases, ela vai ter suas contas rejeitadas, vai sofrer todo tipo de sanção que ela bem sabe. Portanto, essa é uma forma de se exercer com o máximo rigor esse controle no exercício, essa limitação no exercício do poder. E aí, então, ao passo, para e passo com a moralidade, a publicidade. O que vem a ser? É a transparência, é a divulgação de todos os atos. Voltamos à licitação. A licitação, quando se faz o edital, publica-se o edital, para poder dar conhecimento a todo e qualquer eventual interessado em poder participar e contratar com a administração. Isso atendendo sempre ao princípio da isonomia, que é um princípio também constitucional, que é o princípio da igualdade. com isso, a administração não só respeita o princípio da igualdade, mas cria um leque de possibilidades de obter a melhor contratação, aquela que melhor lhe aprover. Se o tipo de licitação for o menor preço, ela vai ter essa oportunidade, porque ela vai franquear a vários possíveis interessados em participar. Muito bem. e a eficiência? O derradeiro dos princípios do cap do artigo 37. Alguém ousa definir o que é eficiência? Não entendi, desculpa. Esse, embora esteja intimamente ligado com a eficiência, está mais próximo da economicidade, que é um outro princípio também elencado no artigo 70 da Constituição. Alguém ousa mais falar da eficiência? Sim, mas atingir o resultado, independente da eficiência, é um dever decorrente da própria causa. Se nós instauramos um processo administrativo para adquirir qualquer produto ou serviço, se nós não atingirmos essa finalidade, o que aconteceu? Ou houve uma nulidade ou houve uma revogação do ato? Então, a finalidade é um outro princípio que é decorrente, que, aliás, é condição de existência e validade do ato administrativo, que requer competência, motivo, objeto, forma e finalidade. Não. Marquinho, está correto, mas não sob eficiência, na primeira definição singela, é não dar causa à inércia, é não negligenciar nas suas obrigações. Todos nós aqui, sem exceção, inclusive os agentes, sobretudo os agentes políticos, nós temos atribuições, obrigações. Os agentes políticos estão aqui porque foram eleitos pela população. É a forma mais legítima de provimento de um cargo. É a expressão da soberania popular, que consta do parágrafo único do artigo primeiro da Constituição Federal. Eles estão aqui representando a vontade da população. Só isso? Não. Existe a missão constitucional de cada um dos agentes políticos que estão aqui. e qual que é essa missão? Defender o interesse dessa população. Defender o interesse público acima de qualquer questão. E quando se fala interesse público, evidentemente, como é que nós podemos falar que estamos ou eles estão e nós, como na condição de assessores deles, nós damos o suporte para o exercício das funções políticas a qual eles se destinam? Então, envolve toda essa máquina. Como é que nós podemos dizer que estamos, sim, atendendo o interesse público se deixamos de observar qualquer requisito que elenca todos esses princípios, que compõe todos esses princípios? Como é? É evidente que não. O interesse público está sendo maculado. O interesse público só vai ser atingido, só vai ser resguardado se tudo funcionar na sua mais perfeita ordem. Se as nossas ações forem sempre voltadas para prevenir ao máximo os equívocos. Então, esses, essas são as essências do princípio. Não existe eu na administração e sim nós. A administração é um conjunto, cada um de vocês que estão aí prestando atenção tem uma função de vital importância para que o trabalho dos agentes políticos possa efetivamente atender a esse interesse público que foi o qual eles se propuseram quando se candidataram, quando foram eleitos. E isso tudo que eu estou falando eu estou traduzindo simplesmente o que está escrito na Constituição Federal. A primeira regra da soberania popular ela está no parágrafo único do artigo primeiro da Constituição que é a norma nuclear em torno do qual todas as demais giram em torno. Existe uma certa preponderância sobre ela porque todo o poder emana do povo que será exercido diretamente nos termos dessa Constituição ou indiretamente através dos seus representantes eleitos para tanto que aí são eles os agentes políticos. Essa mesma regra aplica-se também ao Executivo. O prefeito não está lá porque ele fez um concurso ou porque ele quis ele foi lá, não. Ele foi escolhido pelo povo. Teve uma votação que foi lá elegeu e colocou lá. Não é isso? Então assim ele como os vereadores os deputados estaduais os federais o presidente da República governador. Então esses princípios estão intimamente ligados com a atividade política. O próprio professor José Afonso da Silva ele sempre defende o seguinte que a Constituição deveria se chamar ciência política e não Constituição porque todas as ações políticas estão encartadas aqui na Constituição. Nada pode ser feito nada pode ser executado se tiver distanciado da Constituição e se assim o fizerem evidentemente que vai ser inconstitucional. Perfeito? Essa então é a primeira introdução relativa aos princípios e que caso vocês tenham alguma dúvida pode me interpelar a qualquer momento não tem problema não e fazer indagações. Perfeito? Então princípios constitucionais aplicáveis na administração legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência. Muito bem. Nesse mesmo artigo 37 no seu inciso 21 da Constituição Federal no inciso 21 ele traz uma previsão que eu vou ler para vocês aqui que diz assim ressalvados os casos especificados na legislação as obras serviços compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. nos termos da lei. A Constituição no inciso no artigo 37 que é os princípios da legalidade impessoalidade moralidade e publicidade elencou em seus incisos outros princípios dentre eles esse aqui nos termos da lei. Significa dizer o que? Que essa norma do inciso 21 do artigo 37 ela não é uma norma auto aplicável o caput do artigo 37 para quem não sabe o que é o caput é a cabeça a cabeça do artigo 37 ela diz lá que a administração pública na esfera federal estadual municipal deverá observar o princípio da legalidade da impessoalidade da moralidade da publicidade da eficiência dentre outros abaixo elencados e vem elencando só que o 21 ele chega e fala isso ressalvados casos especificados na legislação oba nos termos da lei ou seja essa disposição ela não é auto aplicável ela é uma norma constitucional contida que nós falamos porque depende de uma atividade do legislador infra e aí veio o legislador infra constitucional e editou a lei 866 de 1993 a constituição de 88 que é a famosa lei das licitações tanto que essa lei a 866 da sua emenda ela fala regulamenta o artigo 37 inciso 21 da constituição federal institui normas para licitações e contratos da administração pública e das outras providências essa é emenda o resuminho ou seja ela está dando a eficácia que estava a depender dessa disposição do inciso 21 portanto ao sobrevir essa norma no ordenamento jurídico passou a regulamentar todos os procedimentos licitatórios e o procedimento licitatório de plano ele cita no artigo terceiro ele fala a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia eu falei há pouco para vocês o princípio da isonomia é a mesma coisa que o princípio da igualdade então quando a administração abre um certame licitatório que ela ela solta um edital e ela dá essa publicidade é para garantir como eu falei a todos os possíveis interessados a possibilidade de participar isso é o respeito ao princípio da isonomia e as regras que vão ditar essa licitação elas estão preconizadas devem estar preconizadas no respectivo edital que vai ser dado publicidade ali vão estar as normas como que vai se proceder no julgamento da habilitação jurídica na proposta financeira se for menor preço fica fácil abre-se a proposta da habilitação jurídica se todos atenderem as exigências legais ou seja se todos estiverem devidamente cadastrados no CNPJ se estiverem quites com suas obrigações tanto os encargos sociais como o fundo de garantia e o NSS não estiverem devendo para a receita federal para o estado e para o município eles estão habilitados aí passa-se para outra fase onde vai abrir a proposta financeira para tentar buscar qual que é o menor preço aquele que ofereceu o menor preço evidentemente que é o vencedor do certame estatório mas todos os procedimentos é claro que estou sendo bem conciso todos esses procedimentos esses meandros daquilo que vai auxiliar a comissão a decidir não pode ser desviado do edital no julgamento das licitações não há que se julgar ou se decidir absolutamente nada com juízos de valores subjetivos apenas aquilo que está pré-estabelecido no edital qualquer juízo de valor subjetivo da nulidade no certame estatório porque o mecanismo para se decidir tem que estar encartado no edital tem que haver previsão expressa no edital e por qual razão para poder tutelar o princípio da isonomia então vamos lá artigo 3º a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia então esse procedimento listatório a primeira finalidade dele além de buscar a melhor contratação para a administração é garantir o princípio da isonomia que é assegurar a todos essa participação de forma equânime idêntica muito bem a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade impessoalidade da moralidade da igualdade da publicidade da probidade administrativa da vinculação ao instrumento convocatório que é o edital a vinculação não há que se falar em julgamento subjetivo porque tem que estar vinculado ao edital do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos muito bem você vê que aqui já veio mais uma outra pancada de princípios além daqueles que nós já falamos está falando da publicidade da probidade administrativa muito bem quem saberia dizer para mim o que é probidade muito bem então improbidade é desonestidade então princípio da probidade precisou colocar isso na lei por outro lado chega até a ser vergonhoso para nós brasileiros porque eu falo nós brasileiros porque isso aqui é uma lei federal de eficácia nacional quer dizer parece se eu me engano me desculpe se eu estou sendo exagerado mas isso é um princípio que todos devemos trazer do berço princípio da honestidade só está a palavra está em latim o probo é honesto o improbo é desonesto está aqui por que que teve que colocar na lei todo mundo sabe mas isso é um princípio e detalhe gente esse artigo ele não é redação original isso aqui é objeto de uma mutação uma alteração legislativa que deu essa nova redação ao artigo terceiro por força da lei 12.349 de 2010 porque não havia essa previsão essa originalmente a redação original não trazia esse princípio da probidade embora as sanções da improbidade administrativa também ela elenque um dos incisos do artigo 37 mas ela ela foi originalmente estabelecida pelo legislador constituinte originário como uma sanção dizendo inclusive que há uma baita de uma de uma discussão na doutrina se é imprescritível ou não o ressarcimento horário não é isso Renato há uma discussão terrível os promotores evidentemente dizem que é imprescritível os advogados já dizem que é imprescritível enfim é uma discussão terrível mas isso foi colocado no artigo 37 como sanção mas aí nessa atividade legislativa em 2010 resolveu-se colocar e erigir a condição de princípio nas licitações tanto que o objeto maior das fiscalizações no tribunal de contas são as licitações o auditor quando ele chega em qualquer órgão do poder público a primeira coisa que ele quer são os processos de despesas as licitações porque que esse rigor exatamente para poder exercer com o máximo rigor a limitação do exercício do poder que no início eu falei para vocês que é o que está aqui nessa constituição federal de uma forma a nossa constituição ela não é sintética ela é analítica diferente da constituição americana que é sintética a constituição americana ela possui apenas e tão somente sete artigos e 28 emendas ao longo de mais de 230 anos de existência a nossa constituição de 88 de 5 de outubro de 1988 que deve de ter são 29 anos já possui nós estamos na 95ª Renato 96 eu sei que hoje eu recebi a notícia também de que o senado acabou de aprovar mais uma tornou imprescritível o estupro o estupro já é um crime grave é idiom mas agora ele tornou imprescritível então nós estamos então indo para 97 quase 100 emendas numa existência de 29 anos além dos mais de 250 artigos que já compõem a nossa constituição evidente que isso tem um lado isso mostra que a volatilidade da população entendeu não dos políticos o que a gente ouve muito esse país aqui os políticos não prestam esse país aqui é só isso que você escuta político é isso político é aquilo aqueles adjetivos pejorativos mas só que todo mundo que critica se esquece que os políticos se eles estão onde estão por por que eles são resultado da soberania popular eles são resultado da expressão da vontade do povo que assim o fizeram ou o colocaram lá então há que se ter uma certa uma certa razoabilidade no momento em se tecer críticas principalmente aqueles que são mais vorazes na hora das discussões políticas seja oposição ou seja situação independente há que se ter sempre em mente o fato quando se vai criticar a composição do nosso congresso vai o nosso congresso a nossa câmara dos deputados a nossa câmara dos deputados eu vejo nos jornais as pesadas críticas que sofrem mas só aqui e ainda esses sensacionalistas que fazem a crítica e depois falam e o povo coitadinho mas é o povo que pôs entende então há que se ter sempre isso isso em mente bom alguma dúvida com relação até aqui a toda essa estrutura ninguém tem dúvida então vou fazer pergunta posso e o seguinte quem não acertar vai ter desconto a nota já vou adiantando sob pena de perder o ano não mas por favor eu gostaria que fizesse um debate pois não então eu ia chegar num outro momento nisso mas já que você perguntou já vou antecipar a licitação ela você quando vai definir o certame licitatório você tem as modalidades e o tipo tá modalidade as que existem hoje concorrência tomada de preço leilão convite e e o pregão e o pregão essas são as modalidades mas aí tem o tipo tipo tem menor preço menor preço e técnica técnica e preço e maior lance e oferta que aliás é o maior lance e oferta é o que nós vamos fazer é uma licitação que tá por fazer posso adiantar presidente é uma licitação que a presidente tá idealizando em fazer que é da nossa folha de pagamento tão logo a gente aprove o fundo primeiro nós precisamos criar o fundo especial de recursos pra poder posteriormente fazer essa de maior oferta que o Renato bem lembrou que é um tipo de licitação o que é a maior oferta a Câmara vai fazer uma licitação de cessão do direito de explorar a folha a uma instituição financeira evidente que tem que ser voltada só pra uma instituição financeira então o tribunal de contas que o Renato bem lembrou o tribunal de contas tá exigindo só que já existe uma decisão do supremo tribunal federal que remonta já de 2010 2011 que passou a exigir isso aí porque o supremo entendeu que nós passarmos a folha de pagamento pros bancos oficiais ou estatais tipo Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil nós estaríamos a construir uma reserva de mercado tá e como nós vivemos a livre concorrência com base no artigo 170 da constituição o supremo entendeu por bem de recomendar que todos os órgãos públicos assim o fizesse então o tribunal de contas amparado nisso aí já vem nos cobrando também na verdade não é uma decisão deliberada da cabeça dela é uma é uma questão que já vem se exigindo entendeu como um critério unísono para todos os órgãos públicos por que quando nós abrimos o certame licitatório com a maior oferta nós vamos estabelecer um limite mínimo então vamos lá imaginar um valor mínimo vai ser desclassificado aquele que oferecer um valor inferior a 50 mil então todo aquele que oferecer acima de 50 vai estar classificado mas vai ganhar a maior oferta entendeu vamos supor que tenha uma de 51 uma de 52 e uma de 100 a de 100 vai ganhar entendeu aí a câmara recebe esses 100 mil reais e passa a folha para que ele possa ser o gestor essa instituição vencedora vai ser a gestora da folha esses 100 mil reais nós temos que ter um destino próprio que aí é esse projeto de lei que já está tramitando que cria esse fundo especial perfeito mas foi muito boa sua pergunta a licitação se divide em modalidade e tipo nós aqui costumamos trabalhar com a concorrência e o convite e qual é o diferencial a concorrência é a modalidade a modalidade de licitação mais complexa e não tem limite de valores você pode fazer uma concorrência com qualquer valor um milhão dois milhões a tomada de preço até 650 e o convite o limite máximo é 80 mil e se for construção obras é 150 mil reais perfeito então esses são o que distingue então por exemplo quando nós fazemos a pesquisa de mercado antes de abrir o certame de estatório é para essa finalidade é para saber quanto que mais ou menos a câmara vai dispender quanto que vai custar determinado serviço vai custar 90 mil reais podemos fazer para o convite podemos porque passou 80 então daí temos que fazer concorrência perfeito se formos fazer qualquer outra atividade se formar uma construção uma reforma a reforma vai ficar 145 mil reais podemos fazer o convite pode porque aí é 150 então pois não sim isso 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 boa pergunta o chá essa essa faixa livre que você fala está no artigo 24 da lei 866 só que a disposição começa no capto é dispensável é dispensável ou seja isso já induz a uma faculdade não é uma garantia exatamente para poder dar um pouquinho mais de celeridade para a administração então o artigo 24 inciso 2 ele fala é dispensável nos casos de compras ou aquisição de serviço cujo valor não seja superior a 10% do artigo 23 que é os 80 mil reais limite do convite entendeu então se nós formos fazer por exemplo uma construção na câmara que fique 15 mil reais nós podemos fazer com dispensa porque daí o limite é 150 e as compras que nós formos fazer até 8 mil reais nós podemos fazer mas isso não significa dizer que nós podemos simplesmente a presidente pode sair comprando tudo tem que ter as pesquisas três orçamentos nós ainda assim temos que fazer essa pesquisa para ver qual que é o mais interessante para a administração e se não houver os três tem que ter uma justificativa plausível para dispensar essa pesquisa tentando buscar a melhor contratação mas a finalidade dessa dessa previsão é exatamente dar um pouco mais de celeridade para a administração quanto ao valor de 8 mil reais ele foi fixado esse valor salvo engano na década de 90 tão logo veio o advento do real que foi aquela conversão do URV que foi na foi na isso 94 exatamente muito bem lembrado 1º de junho 94 e aí o candidato a presidente da república foi o Fernando Henrique Cardoso do PSDB que ganhou as eleições e tão logo isso ocorreu já houve aquela o real e aí o real estabilizou-se aí quando foi em 2001 sobre uma medida provisória que instituiu o real converteu-se em lei porque naquela época as medidas provisórias não tinham prazo para ser convertida em lei hoje tem é 60 dias prorrogados por mais um único período sob pena de perder a validade e aí tudo aquilo que ocorreu naquele período de 120 dias o Senado baixa um decreto para poder regulamentar não é isso? que é o ato jurídico perfeito mas em 2001 essa medida provisória foi convertida em lei onde ratificou esses valores e em face desse combate o controle à inflação inclusive essa lei também alterou a lei 866 no sentido de vedar qualquer tipo de reajuste nos contratos administrativos inferiores a 12 meses nós não podemos hoje quando nós vamos celebrar um contrato efetuar qualquer tipo de reajuste aos fornecedores que seja em prazos inferiores a 12 meses sob pena de ilegalidade de rejeição de conta improbidade administrativa porque nós vivemos gostem ou não acreditem ou não mas nós estamos ainda numa estabilidade inflacionária não existe mais aquela inflação galopante e já se discutiu até de aumentar esses valores exato mas só que se resiste exatamente para tentar buscar sempre impingir aquela maior pesquisa de preço porque veja eu concordo que há o acumulativo se isso fosse implementado hoje talvez nós já estaríamos esse 8 uns 15 mil reais e o 15 uns 25 só que é o seguinte só que ficaria muito fácil para a administração hoje eles fazem o propósito é exatamente buscar alternativas de preço você veja que até as licitações internacionais hoje abriram de uma forma tal no Brasil essa rodovia a Fernão Dias foi uma licitação internacional a própria Dom Pedro que também era explorada pelo Estado também foi vencida por uma companhia internacional exatamente para aumentar a concorrência eu acredito que se houver uma perda do controle da inflação que ela chega a passar de dois dígitos aí eles vão pensar em fazer enquanto não ultrapassar dois dígitos eu não acredito em qualquer alteração para poder aumentar esses valores de modo a permitir a dispensa de licitação mas aí já entra num plano político né um plano político econômico mas que evidentemente que também tem interesse no debate mas por favor façam mais perguntas ah sim muito bem lembrado muito bem lembrado isso que o Paulo falou é o flagrante de fracionamento de licitação mas é que está muito manjado isso hoje antigamente o que eles faziam o aquele principalmente cidade pequena mas cidade pequena que eu digo assim bem menor do que Bragança ele achava a fórmula mágica para não licitar ele pegava qualquer produto que custasse aí tipo 40 mil reais ele dividia em 5 pedezinhos de 8 mil reais e adquiria dispensando a licitação só que isso é fracionamento de licitação entendeu inclusive é crime essa conduta hoje ela é tipificada no artigo 87 da própria lei tipifica como além da improbidade administrativa do ressarcimento ao horário também é crime entendeu suscetível inclusive com reclusão mas por favor sim Sim, e é verdade que o interesse, você está correto no seu raciocínio, o interesse é sempre buscar a licitação, em homenagem ao princípio da isonomia. Porque quando você faz na dispensa da licitação, você vai procurar aqueles seus conhecidos. Ah, eu conheço o fulano, o ciclano. Ah, o Juca vende aquilo, o Paulo Mário. Evidente que no certame licitatório você evita isso. Mas só que é um problema, Gustavo, que nós temos que pensar na operacionalização. E a gente sente isso na pele aqui. Principalmente nós, do jurídico, juntamente com o financeiro, com o administrativo, a gente sofre essas aflições. Por quê? Você vai abrir o certame de licitatório. Hoje mesmo, vou dar um exemplo. Hoje, uma licitação foi julgada deserta. Não compareceu ninguém. E o objeto é a aquisição dos servidores. Se parar de funcionar o servidor, sabe o que vai acontecer? Tudo. É essencial para as atividades dessa casa a aquisição desses servidores. Entendeu? Eu já tive uma reunião logo cedo com o pessoal de informática e eu, mais ou menos, já imagino qual foi a causa. Então, já empreendemos ações para corrigir e reabrir o certame. Entendeu? E é evidente que a causa está no edital. É. A falha sempre é no edital. Porque para você não despertar o interesse, é porque está no edital. Mas já detectamos. Já adotamos ações para poder corrigir. E para poder ser mais sério, vai tramitar em apenso para poder aproveitar a famosa prova emprestada. Vamos aproveitar tudo o que já foi coletado e que está no PD original para poder empreender o mais rápido possível. Tudo de novo, exatamente. Entendeu? Mas, então, é isso que eu estou te falando. Você veja, pensando sempre nos detalhes, sempre escapa alguma coisa ou outra. Porque nós trabalhamos em uma organização que um depende do outro. Esse edital foi elaborado pela informática porque é muito técnico. São eles que conhecem os pormenores. Entende? Aí passa pelo jurídico. A gente olha o aspecto formal. E, ainda assim, eu questionei esse ponto que eu penso que é onde está o problema e, realmente, é ali. Mas só que é uma questão que eu não posso interferir. Se você é o técnico e você fala que é assim, eu não posso falar não. Não é. Entendeu? Mas aí chegamos num consenso e... Mas isso tudo que eu estou te falando é só para te dar um exemplo da dificuldade que nós temos. Mas por que ele não quer ficar bonitinho e responder? Por que ele não quer? Em face da burocracia. Eu não sei se você sabe, mas hoje, as empresas, na grande maioria, as pessoas jurídicas, elas são as maiores devedoras perante o fisco. Então, a empresa que é devedora, ela pode ter, às vezes, uma boa condição, mas ela não participa. E nós não podemos contratar com quem está devendo para o fisco. Entendeu? Mas, infelizmente, isso é decorrente até dessa própria crise que a gente está atravessando, uma crise econômica, que você bem sabe, hoje, parece que há um desemprego aí na faixa de 12 milhões de pessoas. Então, isso tudo vem provocando reações em cadeias. É. Entendeu? Agora, é evidente que o que você está falando no plano teórico, é óbvio, mas para isso você tem que ter uma internet absolutamente excelente. Você tem que ter um sistema excelente, tudo tem que funcionar na mais perfeita ordem para você poder atingir isso aí. É óbvio. Eu comento sempre, Caúcha, que o papel físico está com os dias contados. Entendeu? Eu acredito que, no mais tardado aqui, nos próximos 10, 20 anos, não vai mais existir papel. Hoje, a gente não consegue peticionar no tribunal se não for, é tudo online. Hoje, não se faz mais petição física no papel e leva lá, não existe mais, é tudo online. Então, eu acredito que está muito próximo o fim disso tudo e vai acabar chegando nisso que você falou. Inevitavelmente. O problema só é o seguinte, Gustavo, a dificuldade para se implementar, o Basílio é advogado militante. Pergunta para ele depois o grau de dificuldade que foi quando houve essa introdução no tribunal. A OAB até hoje dá curso. Até hoje está dando curso de como é que você digita ali, como é que você faz. Meu, é complicado. Eu apanhei que nem cachorro mago para poder aprender, porque eu sou da época da máquina de escrever. Entendeu? O Renato passou no concurso, o Renato veio de Poço de Calda, Poço de Calda, quando ele chegou aqui faz uns três, quatro anos, lá ainda não tinha chego de internet, ele não sabe nem conhecia, pô. Eu fui perguntar, eu fui perguntar para ele, eu falei, Renato, como é que a gente faz quando chegou aqui, eu falei, rapaz, não sei fazer, fazer em doutor, uai, rapaz, só que lá não tem lá, não. Então, você veja só, é complicado. Nesses rincões do Brasil, aí você inviabiliza. A gente está brincando, mas que há diferenças, gritante, há. Você sabe. Entendeu? Se você for para o Nordeste para cima, tirando as capitais, nossa, um atraso terrível. Então, é muito complicado. E para você implementar isso de uma forma única, você pode inviabilizar. Entendeu? Mas não tenha dúvida que no futuro próximo vai ser assim. Eu tenho a absoluta convicção de que vai ser dessa forma. Entendeu? Hoje, aqueles que resistem a aderir a essa forma, vão se excluir do mercado, inevitavelmente. Entendeu? E aí, gente? Por favor, Tera. Por que que tem aditamento? Muito bem. O aditamento é uma previsão legal. Ele é contemplado pela lei. Só que o aditamento não é assim, de forma aleatória. Não, não. O aditamento, ele tem limites. Por exemplo, uma licitação na modalidade de convite. Você fez uma licitação na modalidade de convite, a empresa que ganhou. Imagine você que o valor que ela ganhou foi 20 mil reais. Então, celebramos o contrato no valor de 20 mil reais por um período de 12 meses, que a vigência não pode ser superior a essa, assim como eventuais reajustes. Muito bem. Passado 12 meses, a Câmara tem interesse em manter o contrato, pelo serviço que faz ou pelo produto que está sendo fornecido. Aí tem duas vertentes. Uma que, normalmente, isso ocorre em serviços ou produtos de natureza continuada. O que é serviço de natureza continuada? A internet é um. Não pode interromper. Esse serviço que tem do IP, IP, o que é, Renato? IP dedicado, que é o que garante as transmissões das imagens das sessões que passam, tanto da comissão como da ordinária. Ela necessita desse serviço. Esse serviço tem natureza nitidamente continuada. Não pode sofrer solução de continuidade. O que é solução de continuidade? É uma forma bonita de falar, interromper. Solução de continuidade. Se soluciona a continuação, se interrompe. Não pode haver essa interrupção. Então, entra o aditamento. Se, voltando, foi contratado esse serviço pelo valor de 20 mil reais por ano, que vai ser pago em prestações mensais. Bom, licitamos a modalidade de convite. Valor máximo é 80, não é isso? Por que eu não posso aditar? O primeiro que eu tenho que fazer é consultar a empresa, porque o contrato é bilateral, é sinalagmático. Não basta a administração impor, eu quero aditar. O fornecedor tem que concordar. Então, consulta ele. Você tem interesse? O administrativo faz isso. Vocês têm interesse em prorrogar o contrato por mais 12 meses? Ah, sim, tenho. Que valor você vai cobrar? Ah, ele vale o valor. Esse valor a gente submete ao crivo do financeiro, que vai avaliar se o que ele está pedindo comporta dentro dos valores da inflação ocorrida no ano, no período. Aí, vai lá a Valdene e fala, o valor da atualização que está sendo solicitada para poder prorrogar é de 5 ou tantos décimos abaixo da inflação ou de acordo com a inflação? Ótimo. Porque a inflação é a mera atualização monetária do valor da moeda. Não há óbice nenhum. Aí, a gente encaminha para a presidente, com base nesses pareceres, não há nenhum óbice, ela autoriza, a gente faz o aditamento por mais 12 meses. Vamos supor que, nos 20 mil reais, vai passar a custar 22, foi 10%, a inflação tenha sido isso. Então, pega esse 22, renova por mais 12 meses, 22, você soma com aquele 20. Então, já está nos 42. Passou o terceiro ano, o terceiro ciclo, vamos lá. Existe a interesse novamente. Só que agora é 24. Nós já estamos com 42. Com 24, vai para 66. Renova. Se houver um quarto e que ultrapasse 80, já não pode mais. Entendeu? Tem que respeitar o limite da licitação. Porque, senão, você torna isso ad eterno. E nunca pode ultrapassar 60 meses. Isso tudo que eu estou lhe falando está taxativamente previsto no artigo 57 da Lei 866. Entendeu? Já a licitação na modalidade de concorrência, não há que se observar valores. Mas apenas, então, somente o prazo. Qual é o prazo máximo de prorrogação? 60 meses. Está bom? Excepcionalmente 72 meses, se estiver muito bem justificado. E essa justificativa, ela tem que ter motivo de força maior, o caso fortuito. O que significa dizer? Que não pode ser aquela emergência criada. Tem que ser algo que aconteceu, por exemplo, uma tragédia no município que não havia como prever. Entendeu? Emergência criada hoje está sendo um objeto de muita censura no tribunal. O que faz a administração? Ela descuida do planejamento, vence uma licitação, vence um contrato, não tem mais tempo hábil a se licitar. a emergência, que está em um dos incisos do artigo 24, e contrata direto. E aí pode ser só por 180 dias. É óbvio que essa emergência foi criada. A emergência que a lei contempla é aquela que escapa do controle do administrador. Vou dar um exemplo para você. Um prefeito, por exemplo, tem um bairro na cidade que, para se acessar esse bairro, só tem uma ponte. Não existe outro acesso. Deu uma tempestade que ninguém imaginou. Caiu uma quantidade de milímetros de água inesperada. A ponte caiu. Prefeito tem que licitar? Nesse caso, não. Esse caso é uma emergência. Motivo de força maior, causa natural. Aí ele vai, ele contrata a empresa, refaz a ponte, até porque senão o povo vai ficar ilhado. É um exemplo só para poder ilustrar essa emergência. Aí já é questão de prova. Aí você já entra no campo probatório. Aí você já vai inaugurar um litígio. Porque, veja bem, vamos imaginar uma outra situação nessa linha sua de pensar. Imagine que a ponte está se deteriorando dia a dia e a população está reclamando. E essas reclamações são reiteradas. E vem reclamando, e vem reclamando. E acontece que uma chuvinha meia boca derruba a ponte. Beleza, você está coberto de razão. Só que, se você não permitir que ele utilize da emergência contemplada para poder, você vai prejudicar o povo. Aquela população do bairro que vai sofrer pela inoperância ou pela negligência do administrador. Então, o que acontece? Faz a ponte e depois instaura-se uma sindicância, instaura-se um processo denunciado no Ministério Público e vai se apurar mediante a produção de provas. Entendeu? Ok? Gente, o tempo está dando. Quer mais uma perguntinha? Fale, gorda. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Hum. Hum. Não, é tudo dentro dos 8 mil. O que você está fazendo alusão é aqueles adiantamentos que é feito para o administrativo, que é para a compra de aquisições de pequenos valores, que tem que deixar a disponibilidade do administrativo da casa, para, por exemplo, comprar uma caneta, comprar alguma coisa assim, que é de uso imediato, e valor pequeno. Mas isso é tirado no processo de despesa a título de adiantamento. O que significa dizer o adiantamento? É boa a pergunta dela. O adiantamento é um valor numerário em que, em sede de processo de despesa, adianta-se a um servidor, no caso ali é o diretor do administrativo, que é o responsável, ele utiliza-se desse dinheiro, mas ele tem que prestar contas. Essa prestação de contas é submetida ao controle interno, e aí no controle interno, que, por coincidência, sou eu que respondo, a gente faz uma aferição para ver efetivamente a necessidade. Nós analisamos o nexo causal entre o que comprou e a necessidade de comprar. Esse é o mérito. E depois a gente vai analisar se houve, observou-se as questões de pesquisa de preço, se observou-se sempre procurar a melhor contratação, ainda que sejam valores pequenos. Entendeu? Para quê? Para evitar o compadrigo, para evitar que o funcionário privilegie A, B ou C, o fornecedor A, B ou C. Entendeu? Então, há que se ter sempre isso em mente. Princípio da isonomia. Princípio da impessoalidade. Não se pode tratar, por exemplo, mas eu estou aqui com R$ 2.000 de adiantamento, eu vou prestigiar o meu amigo lá. Não. Isso é pessoalidade. Não pode. Entendeu? Toda e qualquer aquisição tem que ser plenamente justificada. Entendeu? Entendeu? Exercício financeiro. Quem regula isso é o exercício financeiro. O exercício financeiro, segundo a Lei 4.320, de 64, ele inicia no dia 1º de janeiro e encerra no dia 31 de dezembro. Isso é o que está escrito na Lei 4.320, que é a Lei das Finanças Públicas. Muito bem. Esse R$ 8.000 que você tem para poder utilizar através da dispensa de licitação, ele deve se atentar ao período do exercício financeiro e àquela dotação orçamentária própria. Toda contratação, mesmo que não seja na dispensa de licitação, mesmo que seja decorrente da licitação, a limitação da execução daquele contrato, ela está atrelada à dotação orçamentária. Porque a dotação orçamentária, ela está vinculada, ela é filha, ela decorre do orçamento, da lei orçamentária, e que, por sua vez, resulta das diretrizes orçamentárias. Então, veja bem, toda essa norma, esse arcabouço de leis orçamentárias, que envolve o PPA, a LDO e o orçamento, por que é feito, especialmente a LDO e o orçamento, todo ano? Por quê? Porque tem que ter o planejamento, tem que ser planejado. Então, por exemplo, destinou-se uma dotação orçamentária para a dispensa de licitação. Tem um? Tem um. Nessa dotação orçamentária, tem um recurso financeiro X que ele vai suportar o contrato. Por exemplo, os contratos de natureza continuada que a Câmara tem, a Valdênia já inclui no orçamento que vai ser votado esse ano, a peça orçamentária para 2018 vai ser votada esse ano. Então, já está incluso lá o que nós vamos gastar em termos de despesas continuadas. Aí você fala, mas como é que ela sabe? Porque já vem, ela sempre se baseia no atual. Baseia-se no atual. O orçamento, o Selma, ele estima as despesas, ele estima a receita e fixa as despesas. Porque a despesa você já sabe. O que você não sabe, e que é o grande desafio da administração, é a receita. Por que a receita é volátil? Em crises como essa que nós estamos passando, a arrecadação sempre cai, a receita sempre reduz. Mas as despesas mantêm-se ou aumentam. Aí você já ouviu falar daquele termo contingenciamento, que é muito utilizado em épocas de crise? Entendeu? Então, o que há que ter isso em mente? Por exemplo, nós vamos votar nosso orçamento agora no dia até 30 de novembro, que é o orçamento do município, que inclui também o da Câmara. A Câmara, como todos aqui sabem, o orçamento dela é limitado, no nosso caso, em 6%, 6% do orçamento do Executivo, e que é repassado a nós, por força de norma constitucional, até o dia 20 de cada mês, na forma de duodécimo, ou seja, o valor dividido por 12, e mensalmente repassa. Então, tendo isso, a Valdênia sabe quanto arrecadou esse ano, ela já estima essa receita para o ano que vem. Ela pode projetar o quê? Um percentual de inflação, que é a correção do valor monetário, ela corrige. Mas aí vem a pergunta, vai arrecadar isso? É óbvio que não. E por que eu falo assim, com tanta segurança, é óbvio que não? Porque quanto mais aumenta essa crise, o desemprego, mais cai a arrecadação. a primeira coisa que a pessoa deixa de pagar é tributo. E lembre-se, no direito público, o primeiro exercício de cidadania, há quem diga que é votar. Não é. É pagar tributo. E por que pagar tributo? Porque o tributo é o princípio da justiça social. Você paga o tributo para poder converter em benefícios a população. Se converte ou não, é outra discussão. Mas é essa a finalidade. Então, pagar tributo, por quê? Você só vai conseguir uma infraestrutura da sua cidade sempre boa se você fizer a sua parte. E a sua parte é pagar tributo. Mas isso é uma conscientização de cidadania. No mais das vezes, os que reclamam são os que mais devem. Entendeu? Os que mais devem para o fisco. Entende? Então, aí já entra numa outra incoerência. Então, quando você está com seus tributos rigorosamente em dia, você está legitimada a poder, inclusive, discutir. Agora, o orçamento, ele fica refém da arrecadação. E, voltando, a Valdênia vai fazer isso, ela vai estimar, ela vai fixar as despesas e vai estimar a receita. Dentro dessa projeção que ela faz, ela lança a mão de algumas rúbricas que são as dotações orçamentárias destinadas a determinadas despesas. Por exemplo, ela já sabe, pelo andar da carruagem deste ano, quanto que nós vamos gastar com despesas da licitação. Ela separa esses recursos. Ou seja, as dotações, os recursos, ela só vai receber na medida que o do décimo for entrando. Há uma diferença entre dotação orçamentária e recurso financeiro. Tanto que ela informa, a Câmara possui dotação orçamentária e recurso financeiro. Porque se tiver dotação orçamentária, mas não houver recurso financeiro, não pode executar a despesa. E pode acontecer isso? Pode. Como? Ela fez a previsão orçamentária, mas não arrecadou o que imaginava-se, alguma coisa vai faltar recurso. Vai estar lá programado, tem dotação, mas não tem o recurso. Entendeu? E o que garante a execução e a continuidade, a vigência do próprio contrato é a dotação orçamentária. Entendeu? Porque nós não podemos e pode ser alguma contrair qualquer compromisso se não tivermos recurso para poder pagar. Entendeu? Entendeu? Sim. Não, não. É para cada atividade, evidentemente. O que o Paulo quer dizer, por exemplo, imagine você, eu vou dar um exemplo daqui, nosso. Por exemplo, nós adquirimos convite para a sessão solene, vai, que nós vamos ter que licitar. O Fernando até já sabe desse problema. A gente vai, tem várias sessões solenes, você precisa executar despesas para adquirir, para confeccionar esses convites. se esses convites ultrapassar oito mil reais agora, esse mês de agosto, Fernando não pode encontrar mais, a presidente não pode ordenar mais, porque essa despesa do convite já exauriu os oito mil reais, entendeu? Então, nesse ano, não pode mais. E nós estamos com esse problema, na realidade, tanto que nós estamos já trabalhando para poder licitar, porque nós vamos estourar esse valor. Estamos na iminência de estourar, entendeu? Então, para determinada, por exemplo, copinho de água, a gente licita, mas vamos imaginar que nós não licitássemos. Nós podemos gastar com a aquisição disso aqui, somente oito mil reais no ano na dispensa de licitação. Entendeu? É isso que o Paulo quis dizer. Entendeu? Mais alguma pergunta? Ô Lupecino, você está muito quietinho aí, rapaz. Você falou que é bombardão de pergunta? A Celinha, ô Celinha? E aí? Que tinha? Ah, Basílio, você é advogado do Bombardê, hein? Oi? Oi? Eu acho que serve para tudo, né? Se quiser passar para o pessoal, fica à vontade. Obrigado, Margui. Vamos. É, vamos deixar para... Vai e vai abrir uma baita discussão. Gente, alguém mais quer alguma pergunta com relação ao que foi explanado? Por favor, fique à vontade. Eu só vou acrescentar uma informação muito oportuna que o Marquinho passou aqui, que é a lei 1191 de 94, que é a lei que trata do Código de Ética do Servidor Público. Só que esse Código de Ética do Servidor Público, ele serve como um norte, mas ele aplica só para o Servidor Público da União. Isso. Então, lançaram mão até disso por conta de se controlar um pouco mais a conduta dos servidores. E é evidente que todo esse Código de Ética que ele está falando, ele gira em torno do famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Por quê? Todos nós, como eu falei, eu repito, independente de agentes políticos servidores, nós estamos atrelados como dever ético de observância e respeito a todos esses princípios. Implementando da forma como eu coloquei, cronologicamente, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfeito? Não mesmo bate o horário em canal. Presidente, detalhe, lembrete, atente ao princípio supraconcional que eu passei no início. Por favor, primeiro. Pois não. Ah, Lupense. Oh, Lupense, se não está com medo. Aplicar sanção, hein? Gente, por favor, um minutinho só, um minutinho só que a Uxa vai dar um recado para vocês aqui. Então, aproveitando que o tema é Constituição, nós fizemos uma exposição nessas vitrines que a gente tem aqui no DDAP, não sei se vocês já viram, de todas elas, começando com as ordenações do reino de Portugal na época do Brasil Colônia, depois a Constituição do Imperador e todas as Constituições brasileiras, nós temos um exemplar de cada uma até a Cidadã, que é de 88. Se quem tiver interesse, está ali em exposição. Eu queria só falar, quando vocês forem olhar a Constituição do Império, o meu tataravô foi constituinte do Império. Daí, quando vocês virem lá, Carneiro de Campos, era o meu tataravô. Tem um cafezinho aí, viu, gente? Muito obrigada, doutor Romeu. aguardamos a próxima oportunidade de aprendizado. Obrigada. 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 Obrigada.